Música Defensor Público Tribunal Distrital Paucau, Leia Transporte, no Facilidade Seluc, atua lá o serviço. O debate especialidade proposta ao Orçamento Geral do Estado de Nenrigo, no Rua, no Recinto, no Ministério da Justiça, deputado Luís Roberto Domingos dos Santos, no Joaquim dos Santos, a proposta de alteração para o Orçamento Geral do Defensor Público, para o Defensor Público, para o Defensor Público, para a facilidade de ajudar o serviço. Deputado Luís Roberto Domingos dos Santos, a reforma do Serviço Setor Justiça e Relarão precisa criar condição para o Defensor Público, no Nenrigo, para o atendimento da comunidade. Fiscalização, tumba e terreno, vai tribunal, primeiro instante, se não é uma quita estabelece, a minha rede vai na infraestrutura, na minha facilidade de serviço, e vai na minustrepteves, lá os minustrepteves vai, a igreja do Unicidão responde. Por exemplo, a sean, município Baucau, a Uneconob, a Anaban Bainha, Defensor Público, a Anabana Carülha está começando a completar sa 걸로, o Fatal Coopimor estamos, eu tenho um gabinete de financiamentos, nós sabemos, como as ilícidas da todos nós, mas estimando a reforma do rugado do sector justiça Timor-Leste, é uma reforma, a reforma é uma faculdade. Para melhorar o setor de justiça, o serviço é facilidade, mas de vez em quando melhorar a justiça é muito lento, tanto o atendimento para o caso de crime de Roma, caso de crime de Roma, é muito lento. A preocupação é que o Ministro de Justiça reconhece que o Defensor Público será sobre o problema Liu-Liu com facilidade, mas de vez em quando o Defensor Público será, não sei se muda, o Carreta Sanulo Reis em Rua, que é o patrimônio do Estado. O Ministro de Justiça consegue executar 75% do orçamento do Estado para o ano de 2022, incluindo o Defensor Público. O orçamento especial do Defensor Público é o setembro, outubro e julho, terceiro de maio. O Ministro de Justiça é o capital menor. O capital menor é o Defensor Público. O Ministro de Justiça é o capital menor. Então, é o objetivo de terça o Carreta Lima, o Veículo Lima para o Defensor Público, e o nosso dia tem o setembro, outubro, Defensor Público, Ministro da Justiça, o novo veículo é o motor 12, o patrimônio do Estado. Então, o papel menor é o schauen e o diretor, a direção IREC, precisão ser de ter bem. Então, incluímos o imobiliário, foi no caminho resolvido, para depois atender para a defesa do público. Legenda Adriana Zanotto